Nossa história tá na indústria! Olá, meu nome é Vitor, tenho 20 anos, sou estudante e já estou na indústria. Foi no SENAI, no curso de aprendizagem industrial em rede de computadores, que conheci o universo da tecnologia e decidi qual caminho profissional quero tomar. Na atuação em rede de computadores, participei do projeto Olimpíada do Conhecimento do SENAI, que prepara jovens para atuar na indústria e venci a etapa estadual. Depois disso, migrei para a área de segurança cibernética e tive a oportunidade de representar o Brasil na World Skills América do Guatemala 2021, uma competição que premia os melhores na área industrial em todo o continente americano. Fiquei em primeiro lugar na minha área e tive a melhor nota entre todos os brasileiros. Me dedico agora a ganhar acesso à World Skills Internacional, que será realizada na China. Estar no SENAI me abre possibilidades para o mercado de trabalho. É na indústria que quero construir a minha vida, a minha trajetória. Estou começando, mas com todo o apoio que tenho tido, eu vou chegar lá. Oferecimento, indústria, está na vida, está em tudo. SESI, SENAI e FIENG, pelo futuro da indústria.